Seja bom e traga paz Estou aqui, alguma coisa adivinha Nasci, cresci, li, aprendi e vivi sim O mundo não é assim como nós imaginávamos Na infância, na rua, nua e crua Era a pele do tênis, a pele da camisa Minha mãe que dizia, coloque uma blusa em um tênis Sua cria, seis da tarde eu sorria O café tava na mesa, minha mãe que fazia No colégio eu ia muito bem Com quem amizades verdadeiras Repetuo como queira, até hoje não é cena Sorri, cresci, uma pena O mundo não é assim como nós imaginávamos Não é cena Meu pai trazia a comida E minha mãe que fazia Bons tempos que alegria Meu irmão, melhor companhia E sua família A vida me escondeu pra um lugar Meu amigo, seja bom e traga paz Seja bom e traga paz A vida me escondeu pra um lugar Meu amigo, seja bom e traga paz 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma